E é hora de economia aqui no Jornal da Manhã, agora com ela, com a Denise Campos de Toledo. Denise, com os indicadores de hoje confirmando inflação mais pressionada, pode mudar a tendência de mais um corte da Selic nesta semana? Olha, Kalina, os índices estão mais pressionados de fato, mas ainda não dá para contar com essa possibilidade de alguma alteração na sinalização muito clara que foi dada pelo próprio Banco Central, de que nós devemos sim ter mais um corte da Selic de meio ponto, taxa básica de juros indo a 4,5%. Na verdade, desde a semana passada, a gente tem acompanhado essa inflação mais pressionada. Começou com o IPCA, que é o índice oficial de inflação, com alta de 0,51% no mês passado, superando todas as projeções. Aí hoje o relatório semanal Focus incorporou essa pressão que foi detectada, aliás, não só no IPCA, também em outros índices de varejo. E a projeção de inflação deste ano subiu para 3,84%. Do ano que vem se mantém em 3,6%. Não compromete o cumprimento da meta, tanto deste como do próximo ano, mas diminuiu a margem. E aquela margem folgada é que levou o mercado especular até com a possibilidade de cortes adicionais da taxa básica de juros. E aí nós temos também, pelo relatório Focus, uma elevação da projeção de crescimento da economia. Esse é um dado positivo, uma ótima notícia, que nós podemos ter um crescimento este ano de 1,10% e no ano que vem de 2,24%. Então é uma tendência de retomada mais firme da economia, que aí em princípio também poderia dar margem para recomposições de preços de muitos setores aí que vêm segurando preço para não perder demanda, com a economia ainda em uma recuperação gradual. Então é observar o que vai acontecer. E para fechar essa questão dos índices mais pressionados, ainda saiu o IGPDI, que mede preços no atacado e no varejo, com alta de 0,85% em novembro. Lá no atacado, muita pressão. O varejo também veio em alta, mas o atacado chama atenção. E aí nós talvez tenhamos uma mudança de comportamento, porque um dos fatores que mais pressionaram os índices, tanto de atacado como no varejo, até na composição do IGPDI, foi a carne. E a carne começa a ceder. Nós temos levantamentos aí que mostram que houve uma queda no começo deste mês de 8,5%. A rouba do boi que bateu nos R$ 231,35. No final de novembro, caiu para R$ 211,60. É efeito de novo da demanda. Houve um desequilíbrio entre oferta e demanda com a compra muito forte da China. A China está comprando em todo o mundo carne, porque ela teve um problema de doença, prejudicando a maior parte da produção de carne suína. Então ela avançou comprando carnes em todo o mundo. Isso pressionou demais o mercado brasileiro, o exportador optando por mandar o produto para fora. Só que tem um limite essa alta no mercado interno. Começou a esfriar a demanda, tanto por parte dos consumidores como de frigoríficos. E o resultado é que os preços começaram a ceder depois de ter disparado 35,5%. Olha só, no mês de novembro, agora no começo de dezembro já caíram 8,5%. Então isso indica que podemos ter uma acomodação dos índices de inflação e quem sabe eles voltarem para uma trajetória que não preocupe em relação a essa questão de política de juros. E tem mais um detalhe, neste mês nós temos uma bandeira de energia amarela em vez da vermelha do ano passado, que também ajuda a derrubar os índices. E para fechar, mais um dado que pode ajudar nessa perspectiva melhor de inflação é o dólar, que cedeu bastante na semana passada e hoje abre os negócios novamente na faixa dos R$ 4,14. centavos.